E se alguém chegasse a você e te falasse que tem como ficar rico em um mês, você acreditaria? Hoje eu vou te mostrar aqui como ficar rico em um mês, sendo barbeiro. Existe um mês do ano que é o melhor mês do barbeiro, que é o mês de dezembro. Talvez você é barbeiro, já passou diversos dezembros, mas nunca ganhou dinheiro de verdade. Segue lá no Instagram, tamo junto, cortes rafo aqui, quero que você tá junto com nós, acompanhar conteúdo lá, que eu posto nos stories lá, tá ligado, né? Então vamos pro vídeo. Isso aí, mano, a primeira coisa que você precisa fazer aí no final do ano pra você ganhar dinheiro e ficar rico em um mês, você precisa aumentar o valor do seu corte, mano. Você precisa aumentar, não fica com medo não, pai. Pra você ficar com medo, não, mano, se eu aumentar ali o cliente vai pra lá, mano, precário, e aí, pai? Você precisa saber qual é o tipo de clientela, o tipo de vida que você quer viver. Você quer atrair cliente pelo preço ou pelo valor? Se você é monstro, pai, se você é aquele cara diferenciado, o cara cortou com você o ano todo, ele vai cortar com você. Final do ano, o cara quer ficar na régua, pai. Você acha que o cara vai, por causa de 10, 20 contas, o cara vai sair fora, mano? Ele não vai cortar com você, você fica com esse pensamento pequeno aí, você não vai crescer, pai. Não aumenta, então, fica com medo por isso. Eu vou aumentar, filho. Eu vou aumentar, vou até deixar aqui minha tabela do corte que eu aumento aqui, ó. Meu corte é 30 contas, vai estar 40, pai. Não é aquilo que vai aumentar, filho. Vou aumentar gel, vou aumentar tudo, pai. Vou aumentar tudo. Mas calma aí, tem um dia sério que precisa aumentar. Não aumente qualquer dia. Não aumente no começo de dezembro. Os dias que eu aumento é dia 22, dia 23 e dia 24. Aí eu volto o preço normal depois. E quando a gente vai pertinho ali da virada ali, dia 30, 31, eu aumento de novo, entendeu? Então vai estar correria, pai. Todo mundo querendo cortar cabelo. Eu costumo dizer que no final do ano, até aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que demoram pra cortar cabelo? Querem cortar e ainda fazer algo diferente. Então, o tempo de você ganhar dinheiro, pai. Tem que você ganhar dinheiro, pai. Eu já aumentei, já ganhei muito dinheiro, mano. E eu aumento sempre o dobro, pai. Só não do corte. Nosso produto, eu aumento o dobro. Pô, a luz, 30 contas. Vai ser 60. Porque, mano, é luxo, filho. Nós temos que fazer o nosso décimo terceiro. O segundo é não cobrar pra marcar horário. Se você é uma barbearia que nem a minha, que já marca horário sem marcar, vamos supor que sua barbearia abre às 10, às 8. Todo mundo sabe disso e já marca horário. Calma. Deixa o mesmo valor. Só que você não vai trabalhar só esse horário no final do ano. Você vai querer abrir cedo e fechar à tarde. O que você faz? Você fala assim, ó, mano. O negócio é o seguinte. Vai estar lotado no dia a dia. Mas se você quiser uma exclusividade. Eu posso te atender 9 horas da noite. Posso te atender 10 horas. 11 horas da noite. Meia noite. Posso te atender 1 hora da manhã. Posso chegar aqui 7 horas da manhã pra te atender 8. Mas calma aí. Vai custar um preço. Eu já fiz isso, mano. Faz que dá certo. Se é um cara que tem respeito, que os caras te admiram, os caras pagam. Já cheguei a cobrar 20 reais só pra marcar, mano. Só pra marcar. Cala, você é louco. Pai, os caras que andam de carrão, os caras que andam de motão, os caras que querem sustentar, pai. E querem pagar barato pra você, mano. E você admite isso. Não, nós também temos que ganhar bem, pai. Nós também temos que, mano, sustentar, fio. É barbeiro. Nós é que deixamos os caras na régua, entendeu, pai? Então, cobra, mano. Não sei o valor que você vai cobrar, entendeu? Eu vou cobrar 20 reais esse final do ano. O final do ano tá chegando aí, ó. 20 reais. Então, 7 horas da manhã, só pra agendar, tem que pagar antes. Só paga aqui agora, bem, dá os 20. Pronto, tá agendado. Tá o dia, tá a hora, é seu. Entendeu? Mas isso aí é 22, 23, 24. Terceira coisa, mano, que barbeiros muitas vezes não fazem, mano. Caixinha de Natal, pai. Caixinha de Natal, você vai ficar rico, louco. Você vai ficar rico num mês, mano. Imagina tudo isso, pai. Caixinha de Natal, pai. Os caras vão, o ano todo aí, você me ajudou. Acordei com você, mano. Gratidão, pai. Vou deixar uma caixinha de Natal aqui pra você, entendeu? Então, é uma caixinha simbólica de tudo aquilo que vocês viveram durante o ano, entendeu? Então, cada caixinha de cada cliente representa ali a admiração por você, entendeu? Não é tipo, ah, mano, eu não gosto desse bagulho não, tá ligado? Mano, bagulho é amizade, pai. Tamo junto, bagulho é da aula. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Pra mim saber se você gostou, precisa saber os likes, tá ligado? Deixa o like e a inscrição sua é bom pra você, pra você não perder conteúdo e sempre tá participando dos vídeos aí, crescendo, pai. Já se você não soubesse disso, você ia perder conteúdo, pai. Você ia deixar o barbeiro do seu lado a marcha, fio. Ia perder dinheiro, pai. Então, ganhe dinheiro, fio. Dica bônus aqui. Natal passada, vendi até folga de artifícios, pai. Vendi lá na frente. Ganhei dinheiro, pai. Vai com suas notas, fio. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.